Salve galera, beleza? Professor Robertinho aqui na Base Bering. Hoje estamos voltando com aquele nosso estudo de guarda-x dominando as duas calças. Conto com a presença da minha querida amiga Mandinha, da Monzo Bering. O que a gente vai fazer? Vamos, na semana passada, nós focamos em criar o desequilíbrio e achar a manutenção da base do meu adversário. Hoje vamos começar a trabalhar um pouquinho as raspadas, então por favor fica de pé lá Mandinha, tá? Lembrando que eu posso entrar para essa guarda de várias maneiras, né? Uma das bem tradicionais, pé na barriga, pé no bíceps, dando pressão. Vou me aproximando da perna para pegar o pano da calça lá, botar o ganchinho atrás do joelho dela e botar o meu quadril embaixo do dela, lembrando daquela nossa premissa que a perna perto do meu tronco tem que estar sempre leve, né? Isso a gente viu no vídeo anterior, né? Ficar mantendo aquele peso para lá e ir trabalhando na manutenção da Mandinha. A Mandinha vai ir tentando buscar o equilíbrio dela. Então, eu vou fazer essa manutenção, né? Ficar fazendo aquela manutenção e vendo qual é a força, sentindo a base dela, para ver qual é a força que ela faz para voltar para essa posição. É importante que a gente veja que ela só começa a trabalhar uma passagem de maneira efetiva se ela conseguir se equilibrar por tempo suficiente para tirar as mãos do chão e começar a usar as mãos de uma maneira funcional, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa tentativa de volta para usar a raspada carro-chefe dessa posição, tá? Então, o que eu vou fazer? Se ela se equilibrou demais, pegou na minha lapela lá, para evitar tocar essa perna para frente, eu vou chutar ela acima da minha cabeça e corrigir meu ângulo. E à medida que ela vai voltando, eu direciono todo o quadril lá para o outro lado, tá? A partir daqui, né, eu não deixo mais ela levantar. Fico forçando os dois pés dela para cima, né? Tenta subir lá, mandinho. Ó, entendeu? Enquanto eu não deixo ela pisar no chão, ela está à mercê da minha posição. Entendem? Então, estou com os dois pés por dentro. Se ela levantar aqui e passar um trabalho, se ela estiver disposta a passar esse trabalho, eu aliviar, deixar ela pisar no chão, ó, eu ainda estou na guarda X. Viu um pouquinho? Aí, ó, tu nota que eu estou sempre na guarda X, entendeu? Posso desequilibrar ela lá para frente, como se fosse um balão, então, sigo na guarda X, quando ela está voltando, uso o meu jantar cristelíaco. Ó, é importante que ela não pise com nenhum dos dois pés no chão, tá? Às vezes, eu fico muito focado nesse pé aqui, ó, e esse pé da mandinha pisa. E ela usa esse pé para torcer o tronco e levantar de novo, e eu estou aqui de novo, tocando ela para cima e batendo na cristelíaca. Esse meu pé, ó, ajuda que ela não pise no chão. Tenta subir lá, budinho. Ó, eu não deixo ela subir, não deixo ela subir, até achar o quê? O meu cotovelo no chão, piso, e começo a puxar a perna numa levantada técnica, onde eu imediatamente vou conectar com uma tentativa de raspada, tá? Então, a gente tem uma raspada bem clássica, que trabalhamos bastante, que é basicamente a mesma coisa, só que trabalhando numa situação de one leg, né, com a perna por fora. Vamos fazer uma análise rápida em relação a essa situação. Uma coisa, ó, eu estou aqui no meu leg, meu pé por fora, eu derrubo exatamente do mesmo jeito, só que com esse meu pé por fora, muitas vezes, essa perna aqui, ó, trava a minha levantada técnica, trava a minha levantada técnica, que eu tenho uma dificuldade de subir, e se eu subir, eu subo muito embrulhado, eu subo dentro da guarda dela. Então, eu priorizo essa raspada de one leg, quando o foco for não levantar, não raspar, mas sim circular o pé, para pegar na chave de pé. Se o meu foco é trabalhar para raspar, sobe lá, meu dia, por favor. Eu estou no one leg, tá? Meu foco é raspar. O que eu vou fazer? Bota o pé para dentro, usa a mesma batida, a mesma batida aqui, ó, tá? Porque daí, quando eu cair, as minhas duas pernas estão por baixo, a perna dela não é mais um empecilho para eu subir. Eu vou pisar no chão e nota que eu não vou subir para dentro. Eu vou subir para trás, com as pernas dela mais esticadas, com as duas pernas dominadas, para já imediatamente desviar para um lado, desviar para o outro. Para onde eu vou prosseguir essa raspada? Daí, para onde eu vou prosseguir essa passagem? Vai ser muito de acordo com a inclinação do corpo dela. Se ela caiu assim, se ela caiu assim, se ela caiu assim, tanto faz. É imprescindível que no momento que eu raspo, eu já dê um próximo passo de sair da frente dela. Porque, em vez de tentar bater e voltar, eu vou fazer ela se preocupar com não ceder tudo. Entendeu? Uma coisa é eu raspar e ficar parado. Essa pessoa imediatamente vai brigar contra a raspada que acabou de acontecer. Mas se eu raspar e já conectar com a passagem, ela não vai ter escolha, a não ser proteger a passagem e, dessa forma, aceitar quase que involuntariamente a raspada. Nem sempre eu vou conectar e passar a guarda. Mas a tentativa de ir para passar já vai trabalhar para que a estabilização da raspada seja mais simples. Então, vamos trabalhar aqui, entrando de uma outra forma, para mostrar também a polivalência da entrada. O legal dessa guarda é que eu não preciso entrar necessariamente do pé na barriga para o bíceps. Eu posso entrar, por exemplo, numa situação onde a bandinha está tentando me torear, eu começo a pisar no bíceps, estoura a pegada, piso no meio das pernas delas e conduzo ela para cima de mim. A partir daqui, já vou dominando o pano da perna, vou botando o pé para dentro, já posso tentar botar ela lá com as mãos no chão, porque daí eu já transito o gancho e solto a mão. Quando ela se equilibrar, eu bato o pé no meu lado. elevo as pernas dela, mantém, eu me mantenho embaixo das panturrilhas dela. Tenta subir lá, mandinha. É difícil, até que se ela, quer ver o negócio que acontece muito? A bandinha aqui, estou com essa pegada, vira de quatro apoios. Eu também viro de quatro apoios. E sigo na X, virou de quatro apoios para o outro lado, vira de quatro apoios. E eu mantenho na X. Se ela, a base de muito trabalho, ficar de pé, fica de pé lá, mandinha, pisou no chão, negligencia a pisada do chão, aí ele ainda dá na X. Né? Bato o pé no lar. Pum! Posição de levantada técnica, pura e simples. Né? Aquela posiçãozinha que a gente às vezes negligencia lá no início. Estamos aprendendo Jiu-Jitsu, recém-entramos, fundamento básico, levantada técnica. Uma coisa que às vezes a gente não vê, o quão simples é completar uma posição complexa. Eu vou pisar no chão e vou puxar a perna, ganhando espaço suficiente para me ficar começando a tocar o ombro, pular para o outro lado, começar a me aproximar do tronco. Ah, galera! Então, essa é uma das formas mais simples de raspar dominando as duas pernas. Lembrando que o domínio das duas pernas sempre vai me facilitar a caída para trás. Como eu não tenho o braço dominado, se eu ficar tentando derrubar para frente para completar a raspada, vai ser difícil, a pessoa vai botar as mãos no chão, vai fazer aquele carrinho de mão. Então, uma das coisas mais importantes dessa posição é o timing e o entendimento do centro de gravidade dela. Não adianta eu com ela com as mãos lá na frente, por exemplo, eu aqui cheguei nessa posição. Não adianta daqui eu ficar batendo o meu joelho, porque o peso não está aqui. Eu vou forçar ela para frente para ela me devolver o movimento quando as mãos saem do chão. Eu comecei a raspar e imediatamente, já era uma levantada. Eu também posso, em vez da simples levantada técnica, eu posso, a partir daqui, usar o meu braço de escudo. No que eu faço a levantada técnica, eu sigo na cruzada para passar mais um jeito de conectar com uma passagem de guarda diferente. Então, tu vê que, dependendo do ângulo que o corpo dela vai cair e eu tenho que entender que eu não tenho esse controle. Vai ter gente que vai cair virado para um lado, vai ter gente que vai cair virado para o outro, vai ter gente que vai cair sentado, vai ter gente que vai cair tentando virar de quatro cores. Como os braços estão livres, o tronco está livre. E eu tenho que focar nas pernas. Focando nas pernas, focando em levantar com uma distância legal, eu posso, né, zerar essa minha, esse meu empolo dentro das pernas dela. Eu posso cair, né, sem ter o risco de cair entrando para uma homoplata, cair entrando para um triângulo, cair entrando para algo que ela faça ao me puxar para dentro da guarda. Eu estou colado, quando eu caio, eu quero me separar e manter o domínio das duas pernas. É importante a gente ver que o domínio das duas pernas tanto me possibilita a raspada fácil, quanto me possibilita uma conexão imediata com a passagem de guarda. Beleza, galera? A partir daí, a gente vê, na semana que vem, algumas variações, como sair da situação das duas calças e começar a pegar gola, como sair da situação das calças e começar a pegar manga, e ampliar esse jogo. Mas esse jogo começa de forma simples. Começa de forma de entender que o principal dele é a manutenção do peso e, muitas vezes, com a pessoa mesmo tentando se equilibrar por estar sem o seu centro de gravidade dominado, que ela vai me entregando umas quedas simples. Você fica constantemente desequilibrado. É horrível, né? Até quando tu tenta voltar no equilíbrio, tu acha que tu entrou no equilíbrio, tu já desequilíbrio de novo. Então, é constantemente o desequilíbrio. Aí, ó, comprovado. Beleza, galera? Então, obrigado. Curta lá o canal, segue o vídeo, bota teu comentário, manda tua dúvida, tua sugestão que a gente está sempre de olho. Boas! Boas!